Um adolescente foi flagrado pela polícia do condado de Orange dirigindo em alta velocidade na I4 da Flórida. O jovem dirigia a uma velocidade de 132 milhas por hora, cerca de 212 quilômetros por hora. O limite máximo de velocidade nas interestaduais da Flórida é de 70 milhas por hora ou 112 quilômetros por hora. O gabinete do xerife postou um vídeo em sua página de mídia social mostrando o policial parando o adolescente na rodovia. O agente ligou para o pai do jovem motorista para vir buscá-lo e emitiu uma multa por excesso de velocidade. Ele também disse que contou uma história similar para o pai do adolescente, mas que infelizmente não acabou bem, já que um jovem de 16 anos que ele havia parado na estrada pelo mesmo motivo, há anos atrás, bateu seu carro três semanas depois. O agente espera que a história sirva de alerta sobre os perigos de dirigir em alta velocidade. Para mais notícias, acesse o gazetanews.com. E até logo! Tchau! 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 Tchau 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 Tchau! descobriu que ela foi morta com um tiro na cabeça. Na residência do casal, a polícia encontrou sangue no chão em vários cômodos e aprendeu uma motosserra com restos de osso, carne, cabelo humano e sangue na lâmina. Imagens de câmeras de segurança flagraram o idoso próximo a uma doca com uma das malas e depois sem ela. A polícia ainda não tem informações quanto à motivação do crime. O distrito próprio da Disney, cujo conselho atual foi escolhido pelo governador Ron DeSantis e assumiu o controle em fevereiro, aboliu todos os seus programas de diversidade, equidade e inclusão. O Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central disse que uma investigação interna sobre as políticas foi feita e alegou que o distrito implementou programas de contratação que discriminavam os americanos com base em gênero e raça, custando milhões de dólares aos contribuintes. Para o atual administrador do distrito, as iniciativas eram ilegais e simplesmente não-americana. O comitê do programa será dissolvido e serão eliminadas todas as obrigações de trabalho relacionadas ao programa. Olá, eu sou o Júlio Silva, sou especialista em financiamento imobiliário nos Estados Unidos por mais de 20 anos. E a minha missão é te ajudar a conquistar sua casa nos Estados Unidos. Os professores do Condado de Broward irão receber um aumento salarial. A decisão foi tomada depois que o Conselho Escolar aprovou um orçamento provisório esta semana. O aumento salarial ocorre depois que os eleitores aprovaram em 2022 um referendo que aumentou os impostos sobre a propriedade, o que garantirá que os professores recebam 10 mil dólares a mais de compensação anual. O Conselho Escolar do Condado informou que está negociando com o sindicato um aumento salarial permanente. O salário inicial de professores no Distrito Escolar de Broward é de 48.925 dólares. Uma proposta de um aumento para 100 mil dólares até 2025 foi rejeitada no mês passado. Broward é o sexto maior distrito escolar do país e o segundo maior da Flórida. Você é brasileiro e mora na Flórida? Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter um seguro de saúde de forma fácil e barata. Entre em contato com a gente. Nós faremos uma votação grátis para você. Nós da E-Security Insurance podemos te ajudar. A quinta execução de pena de morte deste ano será realizada nesta quinta-feira na Flórida. O prisioneiro foi condenado à pena de morte em 2007 pelo assassinato de uma enfermeira em 1988. Ele já estava cumprindo prisão perpétua pelo estrangulamento de sua esposa quando informou ao Estado que havia matado a enfermeira anos antes. A justiça investigou e descobriu que realmente ele era o autor do crime, que ainda estava sem solução. A vítima vivia em um condomínio em Melbourne, na costa leste da Flórida, e foi estuprada, estrangulada e ferida com golpe de martelo. O próprio réu se representou em audiências judiciais e não ofereceu defesa, se declarando culpado e aceitando a pena de morte. Ele afirmou ter matado pelo menos duas outras pessoas, mas nunca foi acusado nesses casos. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, iniciou as operações do sistema de pagamento instantâneo FITNOW. Com funcionamento similar ao PIX no Brasil, ele promete agilizar o processo de transferência de dinheiro no país. Os brasileiros que têm conta nos Estados Unidos também poderão utilizar o serviço, mas vale, por enquanto, somente dentro dos Estados Unidos. O sistema ainda está em fase inicial e apenas 57 instituições americanas estão utilizando o serviço. Segundo os criadores, o modelo de PIX do Brasil é um dos mais bem-sucedidos do mundo e, de certa forma, inspirou a criação do FITNOW. No Brasil, a adesão ao sistema é obrigatória por todos os bancos. Nos Estados Unidos, é opcional. Há possibilidade de interação dos serviços de pagamento americano e brasileiro no futuro. Confira esta e outras notícias no gazetanews.com e até logo. Legenda Adriana Zanotto